A solenidade marca anúncio de programa de requalificação do Centro de São Paulo com apresentação de projeto de lei e assinatura de decretos regulatórios para ações na região central. O evento da iniciativa Todos pelo Centro contou com a participação do presidente da Câmara, vereador Milton Leite, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, de secretários municipais, vereadores, representantes de entidades ligadas a diversos setores do Centro e também da iniciativa privada. Os documentos assinados, como decreto e apresentação do projeto de lei, integram o Requalifica Centro, que tem o objetivo de requalificar e reestruturar a região central da cidade de São Paulo. Nós fizemos aqui a ação de fazer o decreto do Requalifica Centro, o decreto do Requalifica Comercial, a regulamentação do Pio Setor Central, a ampliação do Comitê Intersecretarial Todos pelo Centro, a ampliação do Triângulo, que é o projeto de lei que a gente manda hoje para a Câmara. Hoje, o perímetro que a gente tem com relação a isenções e incentivos fiscais está retrito ao Triângulo e a gente está ampliando agora para o quadrilátero da República. Agora está sob apreciação dos senhores vereadores. Também, além da ampliação da área de abrangência, a inclusão de novos quinais e a Prefeitura de São Paulo, junto com a Câmara, está aberta para ter inclusão de outros quinais. Agora, o projeto vai para a Câmara, vai ter a discussão lá na Câmara Municipal, está na mão dos vereadores, que sempre com muita responsabilidade, também não vai colocar uma série de questões que não sejam vinculadas ao interesse da cidade e da requalificação do centro, mas está aberto o projeto lá para os vereadores, junto com a discussão com a sociedade, poder incluir outros quinais dentro desse contexto dos incentivos fiscais, que vai passar a ser, uma vez que a Câmara aprovar não só o Triângulo, mas também a área do quadrilátero da República, essa ampliação do setor. E a gente poder estar aqui no prédio chamado Prédio da Telesp, nesse projeto importante de retrofit, aprovado no âmbito do requalifica centro e que já aprovou outros dois projetos e tem outros 16 pedidos que estão em análise. O que significa um evento como esse? É resgatar a nossa cidade de São Paulo. Todos os senhores sabem que nós temos uma história muito importante nessa cidade. Este retrofit que foi sancionado, promulgado, nesta cidade, nesta Câmara Municipal, está dando para essa cidade uma nova oportunidade de recuperar esse centro. A previsão, conforme nós temos, é para que possamos trazer para cá esse centro como um todo, é o quadrilátero, é o Triângulo, é um centro de São Paulo trazer pelo menos 200 mil pessoas. Por que 200 mil pessoas? Porque nós temos estrutura nessa cidade, nessa região central para isso. Um dos destaques foi a regulamentação do PIL, Projeto de Intervenção Urbana Setor Central, que criou uma área de intervenção no centro da cidade de São Paulo. Vale destacar que esse projeto foi aprovado em 2022 pela Câmara dos Vereadores e contou com uma ampla participação do Legislativo paulistano, tanto em sua discussão, quanto também em seu aperfeiçoamento. Quem falou um pouco mais da atuação do Legislativo paulistano nas ações de requalificação do centro foi o presidente da Câmara, vereador Milton Leite. A Câmara cumpriu o seu papel, em 2021 nós apoiamos o primeiro retrofit, agora em agosto do ano passado fizemos o PIL centro, nós damos incentivo sim, prefeito, para essa região, nós demos incentivo de nome do povo, mas porque se faz necessário, não foi incentivo atirado ao vento, estudado tecnicamente com a Secretaria de Finanças, esses incentivos são importantes, nós precisamos recuperar essa parte da cidade de São Paulo, que é fantástica para todos nós, é uma região maravilhosa, quem que não quer passar, caminhar pela Ipiranga com a São João, 7 de abril, quem é que não gosta, mas a cidade nossa é linda, gente, nossa cidade é linda e o centro nosso é muito bonito, o que nós temos que dar é essa qualidade de vida. Então, quando a Câmara de São Paulo apoia todas as ações do prefeito Ricardo Nunes, Bruno Covas, que também iniciou uma grande batalha, incentivando aqui as moradias. populares, que se fazem presente, as pessoas hão de vir para cá, o número de mais ou menos 200 mil pessoas, gente, 200 mil pessoas aqui, isso dará vida, o centro vai pulsar novamente com muita força, gerando emprego e renda. Autoridades e participantes do evento destacaram os benefícios da requalificação do centro e também do protagonismo da Câmara Municipal de São Paulo nas ações. Várias leis que têm sido aprovadas e trabalhadas em conjunto, executivo e poder legislativo, como a lei do retrofit, o Pio Central, que hoje tem a regulamentação assinada. Então, esse trabalho conjunto fez com que a gente pudesse ter vários benefícios e incentivos para que o centro efetivamente se transformasse. Prefeito e com a Câmara dos Vereadores que está aqui, está de forma cinética, vai nos dar a oportunidade de nos orgulharmos de São Paulo. Juntos, iniciativa privada, poder público, boa vontade de todos, nós conseguiremos não só resgatar as obras, as moradias, as lojas, o comércio na sua grandeza, mas também a dignidade daqueles que se encontram na rua. Graças a esse esforço que a gente fez junto com a Câmara Municipal e o Executivo, o Legislativo e até muitas vezes o Judiciário, que foi o que conseguiu fazer com que a gente conseguisse chegar à aprovação desse projeto de lei, o projeto do retrofit, o 447, o Pio, foi uma construção conjunta.